A Secretaria Municipal de Cultura resgata o projeto CEACOM, Centro de Atividades Comunitárias, que foi implantado em 1999, com o objetivo de democratizar a cultura e despertar um olhar para as artes. A importância desse projeto é realmente ofertar para a comunidade oficinas na área de cultura, teatro, dança, música, artesanato e as artes. O projeto contemplará 11 bairros novalimenses e contará com diversas atividades. Em cada bairro serão ofertadas três oficinas de arte e educação. Isso vai depender da demanda apresentada pelo bairro. Então tem bairro que vai estar recebendo teatro, dança, aí, por exemplo, tem demanda de dança de salão, dança de rua, desenho, pintura, violão, bateria. A programação completa você acessa no site da Prefeitura de Nova Lima e as oficinas iniciam nesta quinta-feira.